De bala clava, moleque marreto, cheio de marro 5-7, catador, o clade da quebrada Esse nasceu monstrão, revirador de lotérica A chine corre na mão e colete, é uma férias e mais cinco Só na buleia da fetidouro, ganancioso Fascinado e louco pelo zinho Na infância era miséria, hoje é nóis que dá festa A garupa da Tiger, só as mais meras Vai, vai, vai meninão, nóis entra dando voz de assalto Os malote na mão, e não é sério meu chegado Saímos lindão, pois é sem dar nenhum tiro Mais tarde motichando, dividindo os toque com os menino Vida louca, né? A de bandido, tem que comemorar Cada minuto vivo, passamos de fase Igual no Mortal Kombat, mas tá ciente Qualquer momento é fatal, eu te sei lá Um dia eu quero parar com tudo E viver como um rei, nos lugares mais belos do mundo Só faixa preta, ouro espalhado no corpo Jacaré no peito, medalha de criminoso Não quero te ver chorar, a vida é bela pra chorar por mim Não quero te ver chorar, meu bem Se errei, tá tudo bem Amor, tudo vai passar A vida é bela pra chorar por mim Um belo dia no pagode, me encantei Naquele sorriso, mais que olhar E aquele jeito tímido O coração acelerou, fiquei desenquieto Mas não tirava o olhar Daquela mina eu sou discreto Pedir pro garçom, trazer sua melhor bebida E que entregasse, pra aquela menina linda Curiosa, sem entender Abri um sorriso e eu mantendo Minha postura de bandido Jogar de olhares, já ganhou que sou eu Montei na R1, acelerei e parti O bobo é o gato, telefone foi descolado Marquei um encontro, numa noite de sábado Melhor perfume, na melhor roupa BMW, jantar perfeito, pique jogador caro Taças de vinho, a moda antiga sou romântico Quero fazer ela se sentir que eu sou o homem dos seus sonhos Seu vestido, na ponta dos meus dedos Seu cheiro, sua pele, seus cabelos negros Foi que disse, que vagabundo não pode amar Logo eu, rei do crime, é hora de mudar Não quero te ver chorar A vida é bela pra chorar por mim Não quero te ver chorar, meu bem Se errei, tá tudo bem Amor, tudo vai passar A vida é bela pra chorar por mim Apaixonado, né? Um bandido classe A Vivendo os melhores momentos que o dinheiro O amor pode dar Bastar de reunião com meus parceiros Eu decidi parar com tudo Já tenho muito dinheiro Muntei no carro, dei um beijo Na minha amada e parti Pra reunião com os mano na quebrada Os plano bolado Era dinheiro pra caralho Não dava pra recusar Tava muito fácil, amor Essa vai ser a última vez Nós compra a casa em balneário Recomeça outra vez Noite toda sem dormir Já deixei tudo arrumado Colete e troca ninja Os armamentos pesados Fora da fita O alvo era uma mansão Espanhol aposentado É coisa de milhão Caímos pra dentro Rendemos o segurança Os empregados vêm pro quarto Vem buscar minha herança Arma na cabeça O cofre aberto aliado Eu sei palavras Era dinheiro pra caralho Os malote lotado Corre deu bom Uma emboscada lá fora Nos aguardava o irmão Polícia pra caralho E nós trocando do carro Boleto, mão na cabeça Capotando o carro Fudeu o morto E o outro baleado E os estranhos comendo Na lataria do carro Roupa grudada no corpo Moletom todo furado Cédulas com sangue Espalhado dentro do carro É só bandido baleado E eu tô agonizando Eu só queria o seu cheiro Seu beijo e eu te amo Cuidado o crime é assim O caminho sem volta Hoje me encontro numa cama De cadeira de rodas Os parceiros todos mortos Eu sem mina abandonado Tiro uma espinha Mudou minha vida Aliado Não quero te ver chorar A vida é dela pra chorar por mim Não quero te ver chorar Meu bem Se errei Se errei E tá tudo bem Amor Tudo vai passar A vida é dela Pra chorar por mim Arra coro Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma